Agora vamos falar, então, essa parte aqui de baixo. Então, aqui a gente tem alguns botões. O primeiro é o início, é a casinha. Quando você aperta na casinha, você cai nessa tela inicial do aplicativo Canva. Ok? Você tem o segundo botão, projetos, que se você apertar, você vê as artes que você já realizou, que você já fez. Tá? Então, em projetos, eu vejo os meus projetos. Aquelas artes que eu já fiz. Ok? Você tem o mais, que é para você criar uma nova arte. Depois a gente vai apertar aqui. E você tem do lado direito, modelos. Quando você aperta modelos, aí cai naquela tela, para você pesquisar algum modelo pronto. Você pode usar, inclusive, a barrinha aqui em cima para fazer pesquisa. Tá? Então, aqui, talvez você curta, em alta na sua região. Tá vendo? Novidade do Canva. Story. Então, aqui vão ter vários modelos prontos. Até logo, né? Logotipo de empresa também tem algumas opções aqui. Cartazes. Convite de aniversário. Panfleto de oferta. Tá vendo? E olha só que interessante. Panfleto de oferta mesmo. Que eu posso até imprimir e distribuir. Olha só. Bem interessante, né? Currículo. Então, aqui você tem vários cartões. Então, aqui você tem vários e vários modelos prontos. Tá bom? Vários modelos prontos. Então, aqui, em modelos, que a gente vê isso. Claro, né? Alguns são pagos e outros são gratuitos. Então, por exemplo, em alta na sua região. A terceira opção, aqui, tem a coroa. Então, se tem uma coroa, significa que é pago. Tá? E a última opção aqui, Pro. Aqui embaixo. O Pro é exatamente a versão paga desse aplicativo Canva. Tá? Ele oferece um teste gratuito de 14 dias. Aí, se você quiser. Aí, você tem acesso a todas as artes e templates e modelos aqui dentro do aplicativo. Agora, se você não quiser pagar, dá pra usar gratuito também. Bruno, eu quero usar todos os recursos. Então, você aperta nesse botãozinho aqui. Quero fazer o teste de 14 dias. Depois desse 14 dia, aí você paga R$34,90 por mês. Tá parecendo o preço aqui bem pequenininho. Mas aí, depois do teste, fala aqui. Depois, R$34,90 por mês. Tá bom? Então, esse é o preço desse aplicativo aqui. Mas não precisa pagar se você não quiser. E aí, depois do teste.